Deus me presenteou com esse louvor Que diz assim Vira pro meu irmão e fala pra mim assim ó Um dia lá do céu Deus te olhou E disse nesse aí Em você mesmo Ninguém toca Por isso você é tão perseguido É a estratégia do inimigo Você incomoda Você é um daqueles que Deus pega e não abre mão Escolhido, separado e foi ungido pra ser campeão Cadê os campeões? Cadê? Só adora porque toda vez que você clama Deus responde Faz o quê? E te dá a vitória O inferno fez de tudo e viste o alto pra te conquistar Quando viu que não deu certo Usou o meio e está te derrubando Pra você ó Se esconder dessa caverna Não resolve o que Deus quer te usar E é hoje Chegou a tua hora Quem crê? Acredita Vai a luta Deus garante Ele é contigo Seu melhor amigo Já foi decidido Quem vai impedir É o teu momento Se levanta Você vai fazer história Creia na promessa Quem te prometeu É fiel, não fale Está em tuas mãos A tua vitória Chora aos pés de Jesus A tua história aqui na terra não acabou Seu indivíduo ainda vai ter que te aturar Ouvir teu Deus falar Chora aos pés de Jesus Você tem tudo o que precisa pra te proteger Nenhuma arma preparada vai prevalecer Você nasceu pra vencer Cadê os vencedores que estão aqui a chamar? Aleluia Que Deus abençoe o pastor Henrique Que Deus abençoe meu filho Jael César, pregadora palavra Aleluia O inferno fez de tudo E viste o alto pra te conquistar Quando viu que não deu certo Usou mesmo fofocas pra te derrubar Mas não conseguiu Te esconder Dessa caverna não resolve Deus quer te usar Chegou a tua hora Acredita Vai a luta Deus garante Ele é contigo Seu melhor amigo Já foi decidido Quem vai impedir É o teu momento Se levanta Você vai fazer história Creia na sua mesa Quem te prometeu É que a malvada Está em tua mal reserva A tua vitória Chora aos pés de Jesus A tua história Aqui na terra Fala pra eles Seu inimigo ainda vai ter que te aturar Ouvir teu Deus Falar Chora aos pés de Jesus Você fez tudo Querido Você pode segurar na tua mão Segura na mão do teu irmão Começa a profetizar pra ele Fala pra ele Fala pra ele Olha pra ele Fala pra ele Chora aos pés de Jesus A tua história Fala pra ele Não tem que nos Ainda vai ter que te aturar Ouvir teu Deus Levanta a mão dele A nossa profetiza Chora aos pés de Jesus Você fez tudo O que precisa Pra se proteger Nenhuma arma preparada Vai crescer Dá aquele grito Pentecostal Você nasceu pra vencer Ele não ouviu Não Só em que era Já estava dando Uma glória Você nasceu Pra vencer Sacode Dá um grito Pentecostal Perto do ouvido Dele Fala assim Você nasceu Pra vencer Deus é Deus Que Deus abençoe Aleluia Vem aqui Guto Vem aqui um pouquinho Guto Fale pra esse povo aí As suas composições Por favor As vezes a pessoa Olha aqui Fala mas quem será que é O Guto Soledad é famoso Mas fale aí pro povo Quem foi a cantora Que estourou com o seu hino aí Amém Pai do Senhor queridos Rose Nascimento Shirley Carvalhais Flor de Lis Vanderlei Cardoso Flor de Lis Tem horas que a melhor resposta É ficar calado A oração Eita Deus E tem muitos louvores aí E nós estamos com louvor novo Amém Pra lançar Livro aberto Amém Amém Que Deus abençoe Pastor Henrique Amém Deus abençoe O Senhor vai estar aí Todos os dias conosco Ele vai ficar mais uns dias aí Pai do Senhor Jesus Povo de Deus Eu aposto Luiz Henrique Quero fazer um convite Para que possamos estar juntos Em grandes congressos Em grandes conferências de poder Nós faremos aqui no nosso estado do Ceará Inauguramos há pouco tempo atrás Uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas 40 mil pessoas em pé Você pode imaginar Tremendo tudo A glória de Deus descendo E muitas famílias sendo impactadas Então pastor Você que é ministro do evangelho Você meu irmão Me assiste nesse momento Eu faço o convite Para que você venha conhecer de perto O nosso trabalho Um trabalho que envolve a ação social Onde muitas pessoas têm sido recuperadas Do tráfico Da bandidagem Da droga Do alcoolismo Muitas famílias têm sido restauradas Pelo poder de Deus Então venha Venha estar conosco Venha participar dos nossos congressos Das nossas conferências Venha estar conosco E conhecer mais de perto O nosso trabalho Eu fui liberto do vício da cocaína Eu fui curado De transtorno bipolar Depressão em alto grau Sim Senhor Jesus me tirou da lama Da sarjeta E fez de mim o ministro do evangelho Para que eu pudesse proclamar A verdade que liberta A unção O poder que desce do céu Que cura E que transforma as pessoas Que muda o temperamento Que transforma no caráter Então venha Você fazer parte Desse grande avivamento Está aí o nosso endereço Vou estar passando imagens aí Que você vai se alegrar Com o que Deus está realizando Aqui no nosso estado Um grande abraço E aguardamos você aqui Fica na paz A estrecha vem Fica na paz Fica na paz Fica na paz Fica na paz